Histórias de Tenente! Eu sei que você está com saudade aqui do quadro, faz um tempo que eu não posto aqui vídeos contando histórias da minha formação, da minha carreira como oficial combatente do Exército Brasileiro, mas nesse vídeo aqui eu vou contar uma história bem legal, bem interessante, que foi o dia em que eu conheci a Ilha de Marambaia. Se você não conhece a Ilha de Marambaia, ela é muito famosa aí no Exército Brasileiro, o pessoal da AMAN conhece bastante, porque é o local onde os futuros comandos do Exército Brasileiro, certamente você conhece aí, já ouvi falar, já vi foto, vídeo dos comandos, onde os comandos eles fazem diversas instruções ali do período de formação deles. Então eu tive a oportunidade muito bacana de conhecer a Ilha de Marambaia durante a minha formação na AMAN. Mas antes de eu te contar, ó, deixa o seu like aqui no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo com outras pessoas de repente que estão estudando para concurso e isso talvez ajude elas a se manterem motivadas, beleza? Curtiu o vídeo? Se inscreveu? Então vamos lá! Eu conheci a Ilha de Marambaia quando eu estava ali no meu quarto ano de formação na AMAN, então era o meu último ano de formação, e eu tive a oportunidade de participar de uma competição que estava sendo organizada pela Escola Naval. A Escola Naval, provavelmente você sabe o que é essa instituição, é a escola que forma os oficiais combatentes de carreira da Marinha, e ela fica localizada lá no Rio de Janeiro. Então a Escola Naval realizou uma competição na Ilha de Marambaia, e essa competição era chamada Raide Naval. Era uma competição que misturava várias modalidades, então tinha corrida, tinha natação no mar, começou com a natação na verdade. Eu vou colocar umas fotos aí para vocês verem. Então tinha natação, tinha corrida, tinha orientação, teve tiro, teve rapel, foi uma competição muito legal, primeira experiência e única na verdade que eu tive de participar de uma competição assim, e foi muito bacana, foi uma experiência muito legal, muito engrandecedora, porque eu também tive a oportunidade de dormir lá na ilha, em uma dependência lá da Marinha. Foi uma noite muito massa, então alguns cadetes da AMAN tiveram a oportunidade de participar dessa competição, foi num final de semana, então foi um final de semana bem diferente. Então cadetes da AMAN, eles têm a oportunidade de participar de competições assim. Então eu, além dessa competição, participei de outras dezenas de competições, sendo atleta de basquete da academia e na SPSEX também, e eu também tive a oportunidade, já contei para vocês, de participar da Chimal Trale, que foi, eu participei da primeira edição da competição no ano de 2014, que foi uma competição que aconteceu lá na cidade do México, num heróico colégio militar do exército mexicano. Eu já contei, mas fala para mim se você sabia, aqui nos comentários, dessa competição que eu tinha participado, se você quer saber mais, eu posso, de repente, fazer um vídeo especificamente sobre isso. Então foi nesse dia aí que eu conheci a ilha de Marombaia, foi bem legal, competição muito, muito massa lá, muito pesado na verdade, porque eram várias atividades, teve caiaque, eram duplas a competição, eu e o meu canga, eu no quarto ano do curso de fantaria, ele no terceiro ano do curso de fantaria, e a gente até ficou bem colocado lá na classificação, não lembro exatamente qual foi a nossa colocação, mas a gente ficou bem lá. Nós tivemos, inclusive, uma dupla da Amman, que ficou, se eu não me engano, entre... Ficou no pódio, ficou entre o primeiro e o terceiro ali, não lembro exatamente qual que foi, mas foi uma competição muito sugada, eu acredito que deve ter sido aí cerca de, não lembro exatamente, mas cerca de umas 3, 4 horas de duração, todas as atividades, então eu lembro que eu fiquei bem sugado aí nessa competição, principalmente pela natação no mar, né, que eu não tinha muita... Aliás, eu não tinha nenhuma experiência, nenhuma... Eu não tinha o costume de nadar no mar, eu nadava na piscina, lá na Amman, treinava, inclusive os cadetes, eles podem treinar nos horários livres, lá na piscina da Amman, o Parque Aquático da Amman é um parque muito massa, né, final de semana normalmente fica aberto pra gente treinar, sempre em dupla, né, pra o cadete não estar sozinho ali na água, mas eu tinha esse costume, final de semana, né, eu como arataca, né, arataca são os cadetes nordestinos, eu não ia muito pra casa, tá, só nas férias, então quando eu não ia pra casa de algum amigo, eu tava ali treinando na Amman mesmo, então era uma coisa que eu fazia, mas eu não tinha esse costume de nadar no mar, então foi bem puxado ali, foi bem pesado, mas foi uma experiência que eu guardo com muito carinho aí, de uma competição que eu participei, e você também vai ter a possibilidade, se Deus quiser, de participar, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo, ó, não esquece de deixar seu like, tá, e se inscrever no canal e compartilhar também com outras pessoas de repente aí, que você acredita que vão gostar dos conteúdos aqui do canal, beleza? Fala missão e até a próxima, tchau, tchau! Fala missão e até a próxima, tchau!